Salve galera de Youtubes! Beleza? Índio na Era trazendo aqui pra vocês a continuação da nossa série The Banjo Casoide. Como vocês podem ver, eu já atravessei o... Esqueci a areia mal feitiço aqui, ó. Estou já na porta do próximo mapa e vamos ver onde qual é que é. Vamos, vamos, vamos... Hum! Oasis! Estou ouro, nego, ó. Olha o que temos aqui de primeira. O Jingle. Ia pegar a pena, mas tinha quieto, errei. Acho que tem algo aqui de interessante dentro dessa água. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não tem nada. Que é o seguinte, pessoal. Vai ter essa, sei lá, esse coqueiro aqui. Precisando de uma refrescada. Mesmo tendo água em volta dele, né? Mas... Vamos aqui refrescá-lo. Com o que, se me pergunte? Fezes. Vamos lá. Pode ir para frente. Tem que... Tem que botar bolinha dentro da bacadeira. Pode acertar, mano. Ou não? Não. Eu que estou enganado. Mais aí, pessoal. É... Não vou dar spoiler. Vai para frente. Deixa eu ver o que tem aqui. Ali vai ter caixa de abelha nova Se você destruir, as abelhas vêm te atacar E como Era na fase do deserto, do pântano Na areia eu não posso ir Só nessas areias aqui, ó Nessa areia aqui eu posso, mas só com a galinha Agora, nessa aqui do lado de fora Esquece, não pode Se pular ali, você perde vida Essa é uma chatice Dessa parte do mapa Oh, minha cara Ali como tá a cara do bungee Eu tenho que abrir em algum lugar Primeiro vamos pegar as notas Ai, essa mão aqui é maldita Deixa ela cair, caiu Errei Acertei Era, faleça É simples pra matar essa mão, só assim Esse aqui Ali como é a cara do bungee, então Opa, essa estravada chata Mas já já para Vamos aqui Vira o tapete mágico ali O Aladdin está por aqui Vou pular aqui Aqui é pra voar, mas não vou voar agora Porque não é necessário Vou pular aqui porque eu sou vida louca Não estou vendo E... Opa, vira E essa, tá viva, mano Tá viva essa momen aqui Esse bagulho aqui do Egito Eu esqueci o nome, velho Essa esfinge O que é o seguinte Tá bloqueada, não sei do que O que é o seguinte Precisa abrir aquela porta Simples Porra, velho Desgo Vamos, saia Pra abrir aquela porta é simples Acho que é uma em cada narina É, uma em cada narina Vou mirar aqui certinho Aí Atira Pronto Ele espirra Abriu Partiu Sei lá Partiu, mano Vamos atrás do nosso primeiro quebra-cabeça Ele está Acho que lá em cima Mas primeiro vamos vir aqui Porque eu acho que tem um negócio pra me pegar É Nossa, uma mão Caia logo Vai Partiu Destruiu Então, pessoal Aproveitando aqui Agradecer a vocês pelo Apoio ao canal O meu mini canalzinho do YouTube Tenho muito a agradecer a vocês Cada dia que se passa Cresce mais o meu canal Estou muito feliz Vocês não tem noções Vamos aqui pegar Nossa, olha como é que está a porta Ah, não Achei que estava bugada Estou viajando Vou lá aqui Que é o seguinte, pessoal Que você ativa Se Gosp ali Aí você vai ativar O tapete Pra subir E pegar Ai, perdi É só É uma bolinha Cada coisinha Acho que até subir Se eu não me engano Um Os três andar Subindo os três Andares Estouro Aí, ó Aí eu pulo ali Conforme Eu acho que vai Conforme vai subindo Vai diminuindo O tempo de pulo Deixa eu olhar Vou abrir aqui Vai diminuindo O tempo de pulo E vai diminuindo O tapete Então tem que ser rápido Se eu não me engano Olha lá E a distância também Vai aumentar Aí eu não sei se é possível Olha lá Pode ver que o outro Já subiu e já desceu Tá, calma Se preparar Olha lá Falei Foi rápido Primeiro quebra-cabeça Primeiro quebra-cabeça Agora não pode ser jogado aqui Pode sair fora disso aqui Deixa eu pegar a vida aqui Pra não Não falar que eu sou ingrato Matei o bicho à toa Vamos entrar aqui nessa porta Que cheio de terra de aranha Aquelas notas Que estavam ali Atrás Eu vou pegar elas por aqui Opa Erro de botões Eu vou ter que pegá-las assim Aqui O único jeito de pegar Se pegando lá no fundo Tem uma vida também Não, tem um mundo Pode ser sossegado que dá tempo Pegou Pegou aqui Pegou aqui Pegou aqui Pegou aqui 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 a gente tem que encher Com água E pra isso A gente tem que fazer O mesmo esquema Do tapete Que nós Fez dentro Da esfinge Tem que acertar A boquinha dos caras Ali Com as bolinhas Mas essa parte aqui Olha lá É chata de passar É chata de passar Mas é tão chata Tem que tomar cuidado Você caiu lá embaixo É falecimento na hora Caiu Faleceu Primeiro vamos subir aqui Deixa eu ver o que tem aqui Ah e vai nascer uma pirâmide Aqui Então Cadê o negócio Deixa eu pegar essas quebra Essas notas Notas são muito importantes Nesse jogo Porque Sem elas Você não abre portas E Se você não abre portas Você não vai achar O O local onde tem Completar os quadros E se não completar os quadros Não abre Não abre os mapas E já viu Você acaba Nem jogando O que tem aqui em cima Pena Não quero pena Então vamos Seguir pra cá Lembrando Que eu vou pegar Cinco quebra-cabeça Para depois Ixi Não é aqui não Para depois É Cortar o vídeo Tipo É cinco Cada Cada mapa Se não Fica muito grande Fica por aí Uns Meia hora O vídeo Ah Esse aqui Tem um tipo Esquema de Dificuldade dele É o seguinte Isso vai se mexer E a plataforma Vai Diminuir Aí ó São três Aí ele vai Sumir Vai aparecer Aonde É Vai crescer um pouquinho O negócio aqui Olha lá Vai aparecer do outro lado E é Mesma coisa A gente vai lá Fazer de tudo Para não cair Porque Ai meu Deus Essa areia Essa areia aqui Eu tenho que tomar cuidado O máximo de cuidado Possível Escorrega Que é uma beleza Olha lá A plataforma Diminuiu Aquele mombo Lá embaixo Na hora Que encher De água Meu Deus Aê Mais um pouquinho Acho que só falta mais uma Deixa eu ver É Só falta mais uma É essa aqui Agora vou poder voltar Para lá sim Aê Subou Vem ele ir assim Galinha é zica Vamos lá Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Aqui Vai 3, 2, 1 E Já era mano Meu Deus Subiu Partiu Entrou E agora eu não sei O que tem lá dentro Eu esqueci Mas não era para vir água daqui Ah é água Ah Pegamos a água em outro lugar Mas se eu de menos Vamos entrar Dá para subir Dá Aí ó Galinha é zica mano Vamos entrar dentro dessa pirâmide Maldita O que é Ah é o labirinto Eu odeio labirinto Tem correntes que o tempo acaba Eu tenho que pegar Achar a saída E eu não lembro Onde é que é a saída Simples Deixa eu ver Só por aqui Peguei reto aqui Não Ah eu acho que já achei Ou será que não Nossa Ah ainda tem esses bichos Ainda Vai por aqui Volta 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 Corre 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 Ah meu Deus Música tensa Música tensa Não tensa Ah eu acho que eu posso voltar aqui Deixa eu ver Ah eu posso voltar Porque eu tenho Tipo Ativar aquela bruxa lá Rapidão para ativar aquela bruxa Já sei o caminho agora Direito Esquerda Vira Sobe Desce Aqui Assim Opa Ah o quebra-cabeça Do lado de fora Abrindo o sarcófago Não Galinha Aí agora vai Nossa tem muito tempo Mas a música te deixa Uma tensão Que é uma beleza Corre 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 Já era Mano Finish Finish Passei Passei Tem coisa aqui dentro Tem Por que não teria Parece que Já era Mano Sobra a cabeça Estouro Nego Ah pessoal Vou falar aqui Pra vocês O problema lá Com o Social Blade Já foi resolvido É Agora vocês podem Entrar lá no Social Blade No Social Blade Digita Peg3 Daniel Daniel Peg3 E aí vai estar Tudo firme Que é o seguinte Tem esses negócios aqui Que eu fui passar Dentro Mas Sou meio burro Pra voar Eu não gosto de voar Mano Que ódio Que eu tenho De voar Com esse galinho Aí Uma Acho que tem tempo Não Não tem Estouro Se não tem tempo Fico feliz Vamos Vamos Passei mais uma Aí Olá Estilo Ai meu Deus Aparente Deixa eu pular Mais uma Percação né Porque vai saber Aqui mais uma Essa grandona No meio dos cactos O cacto dá dano Viu Só pra deixar claro Pra vocês Em cima não dá Mas Embaixo dá O verde Aí Onde que o outro Tá Ai Vou A outra Tá aqui Ah Tá de brinques Velho Eu odeio Quando ele passa A régua Aí Agora já era Acho que vai abrir Alguma coisa Ou se não Me dá um quebra-cabeça É Estouro Nego É o segundo Quebra-cabeça Segundos Vamos lá Vamos voar Vou pegar esse Quebra-cabeça Aqui Eu vou pegar ele Sem Não dá Estouro Segundo Não Terceiro Terceiro Já Terceiro Pergunta Eu vou pegar aquele Opa Segura Pegar esse Ai Meu Deus Fazer um peão de Estapete Virei o Aladim Agora Partiu Virar Aladim Eu não sei onde vai me levar Acho que vai me levar Só até aqui Essa porta aqui Não consigo abrir Essa aqui também é um Easter Egg do Band Casal de 2 Aí Só abre quando Opa Deixa eu ver aqui Só abre do Band Casal de 2 Só isso Do Band Toy Agora tem que esperar a carona Cadê esse tapete E aí Táxi E aí tapete Cadê o C E aí Achei que você não ia vir Vamos Me leve a churrascaria Passando aqui De leves Essa Areia Não é areia malvediça É areia quente Sei lá Está sendo vapor Aí Pula aqui Pula aqui Vamos Agora Para cá Subir 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 Ah aqui é com a galinha Aqui nós fazemos o seguinte É o seguinte É o seguinte Eu errei É o seguinte Eu errei Aqui tem tempo Você tem que voar Você tem que voar Clicar no botão Que está ali em cima Que eu já vou mostrar Para vocês E correr Tipo assim Descer E entrar naquela porta Olha lá Aqui é o seguinte Tem que ser rápido Subiu Aqui Chega bem pertinho Bate Olha lá 20 E o foda que demora Por causa disso É o seguinte Aí você pulou Entrou Rápido Deixa eu ver o que tem aqui Que eu não me lembro Ah tem notas 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 Ah tem Lembrei Deixa eu pegar a notinha primeiro Porque Notinha é sempre linda E anota É o seguinte O cara está triste Aqui Ele O bichinho dele A voz dele Que é da hora Rubre Rubre Seguinte A gente tem que botar ovo Nessa sacola Para Para a cobra sair Se é isso que me entende É aqui que eu boto Pela bunda Do bicho Quer ver? Deixa eu ver 3, 2, 1 Aí vai aumentando A velocidade E a cobrinha Vai querendo sair Já foram duas Rápido Ok Acertei Acertei Agora vai Vamos ver Vamos ver Obrigado Meu amigos Por agitar a minha cobrinha Ele falou Mentira Não sei o que ele falou Olha lá Agora é só correr Subir Sobe 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 Mais uma parte Terminada Aqui Isso aqui Tem uma coisa Ah Aqui A gente vai prender os sapatinhos Virar um mortal rápido Deixa eu apertar o A Para ir mais rápido Agora ela vai prender o sapato E esse sapato quer dizer o que? Correr Só Agora a gente pode correr Acho que esse aqui é o último item Que a gente aprende E para que? Você me pergunta Para que esse sapato? Para isso Tem aquela mão Eu não consigo pegar Se eu for com o banjo normal O que eu tenho que fazer? Ir com o sapato Que eu aprendi Cadê? Pode achar esse sapato agora Cadê o sapatinho? O sapatinho O sapatinho da ocre Não está aqui Está onde? Sai para lá Os cara velhos Acho que é isso O nome desse bagulho Opa Errou Filha da puta Toma Eu perdi vida ainda Não é nada não É o seguinte pessoal Correr aqui Ah não é aqui não Aí 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 Aqui Pega Pega a nota 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 Pega 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 E pula Já era É o seguinte A gente tem que pegar o sapato E vir correndo Para pegar esse quebra-cabeça Na primeira eu acho que dá uma falhada Mas na segunda dá para pegar Corra velho Está burro Tu és burro? Deixa eu ver o que tem aqui em cima Aqui o sapato aqui Vou pegar essas lotinhas primeiro Para não deixar escapar Uma câmera É o seguinte Pegou Correu 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 pra carai Seguinte Correu Partiu Mas nada não Pegou Aí O bicho vai ficar triste Nossa Pegou Cabe a cabeça Falou Vi É nóis E aqui está O quinto Quebra-cabeça Ainda falta pegar muito Muitas coisas Mas eu vou ficando por aqui pessoal Como eu disse Cinco quebra-cabeça Foi o episódio Espero que vocês tenham gostado Like favorito Compartilhe Dê joinha no vídeo aí Porque Se incentiva mais Eu trazer A continuação da série Valeu Falou É nóis Fui Tchau Tchau Tchau